Depois de muito pensar, decidimos. Nosso destino ia ser Gonçalves, no sul de Minas. Aí veio a questão, onde se hospedar? Achamos diversas opções de preço, estilo e distância do centrinho da cidade. Até que uma me ganhou. Aconchego da Roça é uma mini pousada muito charmosa que fica a 600 metros aproximadamente do centro da cidade. O acesso pra lá é fácil e apesar de um trecho ser de terra, mesmo com chuva, a gente não sentiu grandes dificuldades. Ah, à noite não tem iluminação, no trecho de acesso. Mas isso acendeu o farol e tá tudo certo. Olha aí as imagens da gente passando pelo trecho todinho à noite. O lugar parece ter saído de um conto de fadas, sério, gente. Só faltava as fadinhas voando mesmo por ali. O paisagismo do lugar é lindíssimo. Tem algumas árvores frutíferas, muitas flores e um laguinho de trutas. A pousada conta com três chalés de casal que ficam no mesmo terreno. E subindo um pouquinho mais na estrada, eles têm também uma casa maior, completa, que você pode levar toda a família. Com dois quartos, cozinha completa, churrasqueira e um deck com uma vista deslumbrante. Já já eu volto com as imagens dessa casa. Nós ficamos no chalé turquesa. Assim que você entra, o banheiro já tá à esquerda. Tem uma bancada boa, com cuba sobreposta, secador de cabelo e o chuveiro é a gás. O chalé é simples, mas tem todas as comodidades necessárias. Frigo bar, armário, vários ganchinhos pra pendurar bolsa, roupas, mesa, chaleira e chás à vontade, cafeteira do altigusto, TV a cabo e wi-fi. Lá as coisas fecham cedo e se bater uma faminha à noite, não tem onde comprar. Então é bom estar preparado. A gente levou pão, frios... Uma observação muito positiva desse quarto é que não faltam tomadas. Lá tem a opção de tomada em todo canto. Isso é muito bom. É bem aconchegante e tem uma varanda e um gazebo também. A lareira é ecológica e acende com álcool. Nós usamos só um dia pra ficar lá na varanda tomando um vinho à noite. A gente apanhou um tantinho até pegar a manha, mas se precisar de ajuda é só chamar a Cristina. Além da lareira, tem um fogo de chão no jardim. Na diária tá incluso o café da manhã, gente. E que café da manhã? Nos dois primeiros dias, a gente tomou café no gazebo. É um luxo e a apresentação é muito charmosa. Nos outros dias, nós tomamos café na varanda porque tava chovendo. Funciona assim. Você combina o horário que você quer e no dia seguinte a sua mesa está posta e é só aproveitar. Bom dia! Amanhã de domingo. E hoje o dia mais é chuvoso. É muito preguiçoso aqui. Tá bem friozinho. Mas tá bem gostoso. Vou mostrar umas imagens pra vocês. Mesmo com chuva, é bonito pra caramba ainda aqui. É lindo lá em cima. Você vê toda a Gonçalves. Ai, que demais. Então a gente vai lá fazer uns takes. Vamos falar daquela casa maior. Como estava vazia, nós subimos a pé pra conhecer, fazer umas imagens. E é bem íngreme. Mas a vista compensa. Gente, a Cris também aluga também a da Cris. Esse aqui é uma casinha mesmo. Tem dois quartos, cozinha. Tem uma salinha ali. Então dá pra vir com mais gente pra curtir. Churrasqueirinha. E uma vista de um milhão. Que lugar maravilhoso. Minhas vaquinhas vêm encarando. Gente, aquela vaquinha da cabeça branca. Ela não foi com a minha cara. A gente vem por aquele caminho ali, ó. Eu tô meio ofegante porque a gente veio a pé. Cansamos. Ah, eles são pet friendly, tá? Pode levar seus filhotes peludos pra viagem. E se assim como nós, você também gosta de bichinhos, vai amar se hospedar aqui no Aconchego da Roça. A pousada tem vários moradores de quatro patas. E não são só cachorros, não. Tem cavalos também. A Cristina resgata animais, cuida e encaminha pra adoção. Então prepara o coração que você pode voltar pra casa com mais um amor. Olha essas fofuras! Essa belezinha aqui tá pra adoção, gente. Olha só. É o combo completo. Vocês vêm pra Gonçalves, curte um chalé delicioso, uma vista linda, comida boa. E ainda volta com grande amor pra casa, olha só. Esse aqui também tá pra adoção. Foi muito boa a nossa viagem. A gente recomenda demais essa hospedagem. Na descrição do vídeo tem o contato da pousada. Valeu pela hospitalidade, Cris, e até a próxima! Tchau, 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 tchau!